Fala pessoal, aproveitando a situação aqui, vou mostrar pra vocês as minhas impressões aqui da TV 4K da Samsung, o modelo vai estar aí no campo da descrição. Eu já tinha feito um vídeo dela anteriormente, sobre as primeiras impressões e tal, mas agora já fazem pouco mais de 5 meses que eu estou com ela. E vou falar pra vocês aí algumas coisas que eu acho importantes. Uma das coisas que eu acho legal salientar é que eu descobri que o HDR funciona só ali no HDMI 1 e você precisa vir aqui no modo de imagem e ativar essa funcionalidade de HDR+. Esse HDR é útil, por quê? Porque é filme Netflix e praticamente aqui o meu principal uso, o Xbox One X, que eu continuo achando aí que é sensacional nessa televisão aqui. Muita gente me perguntou aí no outro vídeo a respeito de rastro. Realmente, a televisão tem um pouco de rastro, mas eu não acho nada muito exagerado, porque pelo preço dela, ela custou R$1.600 e pouquinho na época, pelo preço dela é um modelo de entrada, claro, logicamente. Mas eu, usando o meu Xbox One X, eu tenho uma experiência de imagem muito boa. É filme no Netflix quando o filme é em 4K. É uma experiência muito diferente. Vídeo no YouTube em 4K é uma diferença muito grande de uma imagem em Full HD. como se espera, claro, mas vale sim a pena. Eu já estou com ela, o controle aqui funciona muito bem. Eu estou com as mesmas pilhas ainda, só as mesmas que vieram ainda na caixa. Então, esse controle não tem sensor de movimento, algumas pessoas me perguntaram aí. Um controlezinho bem leve, bem design diferenciado, bem básico. E eu estou gostando dela, pessoal. Então, eu continuo até com vocês, que se vocês tiverem alguma dúvida referente a ela, continuo publicando nesse vídeo aqui ou no outro. Eu sempre vejo os comentários. Às vezes, dependendo da educação da pessoa, eu não respondo. Quando a pessoa está realmente querendo saber de alguma dúvida aí que venha a beneficiar a comunidade, eu sempre estou disposto a responder. Mas a gente vai conversando aí nesse meio termo. Aqui no menu, eu não tive atualização durante esse período aí. Vamos até dar uma conferidinha aqui se tem uma agora, mas se eu não me engano, eu tinha deixado automático. Já deixei automático. Acho que não tem atualização. Senão, eu já teria me avisado de alguma forma. E aproveitando a situação, eu criei um aplicativo para esse canal aqui, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, o aplicativo para facilitar aí. Você vai ser notificado toda vez que receber, tivermos aí novos vídeos no canal. Então, pessoal, agradeço aí o apoio de vocês mais uma vez. Qualquer dúvida referente a esse modelo de TV, a gente vai conversando aí ao longo dessa estrada aí de conhecimento. Valeu e até a próxima.